Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos! Cata essa minha cara de sono, eu tô com remela, devo tá babado ainda, tipo, acabei de acordar, acabei de levantar da cama, fui abrir meu Instagram. Tipo, meu Deus do céu, eu tenho uma novidade muito foda, eu tô muito feliz, tô me achando... Eu consigo nem abrir o olho, mas tô na dancinha, ó. Tá, tá, tá. Se você já me acompanha aqui já há um bom tempinho, já sabe muito bem que eu tô mais de um ano tentando reformar minha casa, mas dá tudo errado. Quando eu arrumo uma coisa ali, dá errado ali, quando eu arrumo lá, dá errado lá. Dá errado, sabe? Fazer reforma, tem que ter uma paciência, porque assim, tudo que você planeja, não sai como você planeja, cara. Se você vai reformar sua casa, já fica esperando já que, tipo assim, você falou que vai ser azul, não vai ser azul, vai ser cor de pele, tipo, é uma coisa meio louca, assim. E deu muito certo uma coisa aqui na minha obra agora e que eu tô me achando a última cocada do deserto. Legal! Bem louco! Rafael tá dormindo ainda, tipo assim, eu levantei e falei, vou contar pros maravilhosos e vou contar pro Rafael ao mesmo tempo. Então o Rafael tá na cama ainda dormindo e ele vai me matar, porque ele odeia que eu acordo ele. E eu tô de pijama ainda, tô todo cagado, olha isso, tô de pijaminha. Gente, inclusive tô com um chinelo que não cabe nem no meu pé, sério, mas eu adoro ele. Olha meu chinelo, gente, nem cabe no meu pé. Eu tô tentando enfiar aqui pra alaciar, pra eu poder usar esse chinelo, só que não entra. Meu pé é muito gordo. Ai, chateado. E eu acho tão lindo esse chinelo. Ó, eu ando parecendo a barra chefiló. E pra colaborar com essa novidade, o dia está a coisa mais linda, tá super calor. E bora lá acordar o Rafael. Amor! Você não sabe o que aconteceu, amor, acorda. Que que é esse negócio? Amor, não sabe o que aconteceu, eu mandei mensagem pra aquela empresa que a gente foi da outra vez, nos móveis lá de casa. Que que que? Pediram parceria e eles aceitaram. Como assim aceitaram? A gente vai lá agora, eu já chamei ele já pra gente ir lá agora. Mas você aceita fazer a parceria? É, eu vou ganhar uns móveis de casa. Porra. Gente, eu tô me achando, ó. Agora a gente vai se arrumar, né, amor? Igual o seu, eu acabei. Agora a gente vai se arrumar, porque já marquei já que eu sou desse. Já falei, vamos marcar pra hoje mesmo. Nossa, meu cabelo tá horroroso, eu tô batoreia, amor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, partiu se arrumar e a gente volta aqui já arrumado. Já deixa o gostei nesse vídeo, só que gostei, sorra de comentário também. Vou deixar o YouTube do canal... Do canal? Vou deixar o YouTube do Rafa aqui na descrição do vídeo. E bora lá que esse dia tá muito foda. Vem comigo. Oi, mãe. Tudo bem? Ai, mãe. Isso já sabe o que aconteceu. Isso já sabe o que aconteceu. Ai, mãe. Pergunta o que aconteceu, né? Oxi. Mãe, a gente ganhou os móveis da casa. Não vai pagar nada. Tô indo agora com o Rafa lá. Três dias depois... Já estou pronto, inclusive. Olha esse look aqui. Bem discreto. Tô todo de neon mesmo. Porque hoje é pra chamar atenção. A gente, antes de ir lá, né? Na loja, vai passar na farmácia rapidinho. Comprar algumas coisas manipuladas. Mas tô aqui. Ê, Javão! Agora nós estamos indo aonde? Na Viver Bem Móveis. Nossa, o que que eu falei agora? Bilingue. Nossa nova unidade na Califórnia, no Viver Móveis. Gente, a gente tá indo lá pra Viver Bem Móveis. A loja fica do ladinho da casa do Rafa. Fica em Santana. Tá super perto. A gente chega em quem? Dez minutos, amor? Dez minutinhos. Dez minutinhos. A gente chega lá. O Rafa que dirige. Porque se eu vou dirigir esse carro, meu filho, eu dou... Eu bato o carro. Porque eu não sei dirigir. Tenho medo. Eu ando em câmera lenta. A gente tá indo pra lá. Eu queria primeiro de tudo... Eu nunca nem dirigiu. Primeiro de tudo, gente. Quero agradecer muito a vocês. Isso tudo só tá acontecendo. Eu só tô indo lá na loja escolher os móveis. Porque vocês acreditaram no meu trabalho. E se não fosse vocês lá me levando cada vez mais longe. Eu jamais teria conquistado isso. Então eu sempre quero deixar bem claro que se não fosse vocês. Eu não estaria, por exemplo, indo agora. Escolher o sofá da minha casa. Sem gastar nada. Sabe? Eu estou muito feliz mesmo. Muita gratidão. E bora escolher juntos! Ai, papai! A gente, né? Como sempre, estamos no trânsito aqui. Nem estamos atrasados. Vem essa música aí, caralho. Ó, é lá na frente a loja, pelo que eu vi. Assim que a gente vai. Chegamos aqui já, né? Na Viver Bem. Ó, assim que eu gosto. Você vai me ajudar hoje, hein, amor? A gente vai devorar essa loja toda. Vamos depenar. A gente vai fazer o teste do sofá. Teste do sofá. Teste do sofá. Olha, tem um logo já, hein? Olha que vai receber a gente, a maravilhosa. Tá toda produzida. Olha, não é pouca bosta não, meu amor. Ó, maravilhosa. Cata esse look, ó. Meu Deus, sambou na minha cara. Não dá, não dá. Entramos na loja, cara. E a loja... O que foi? Bate o dedinho. E a loja é muito grande. Tem, tipo, muita coisa. Tem, tipo, tudo. Tem. Amor, ferrou, que eu já não sei o que eu vou escolher aqui. Por que você não leva? Ai, querida. Não tem nem lugar em casa, gente. Minha casa é muito pequena. Olha esse prato pra tomar uma sopa. Ah, toma uma sopa. Olha. Olha, isso aqui deve ser mais caro que o do palho. Pode levar também, isso aqui, será? É mais caro que o meu carro, isso aqui. Tipo aquela do Gugu, que você pode pegar tudo. Olha aí. Quanto mais você pegar, melhor. Sério, eu vou ter que fazer o teste do sofá. Eu quero deitar em tudo. Bora deitar em tudo? Bora. Faz aquele teste de sofá? Que delícia! Meu amor, que delícia, cara! Vai, você tem que deitar nesse sofá pra ver como ele é. É o teste de sofá. Porque o Rafael vive em casa e eu vivo na casa dele. Então o sofá tem que ser gostoso. Mas é gostoso? Gostou? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Inclusive, já acabou a filmagem. Ai, 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 ai. Já vou deitar nesse sofá aqui. Ó, vamos ver. Regula no seu sonho. Relaxa. Deita, deita, deita. Maravilhoso, né? O teste do sofá. Ai, que delícia. Senta. Ai, que gostoso. Senta aqui. Você também pode sentar, porque a visita tem que falar. É bom. É bom ou não é? Nossa, é uma delícia. Porque a visita tem que gostar. Não é só o dono da casa que tem que gostar, não. Gostei. É só a visita que tem que gostar. O dono da casa que tem que foda. Oxi. Se eu quiser levar isso, por exemplo, você teria? Tipo, vai, eu quero levar agora. Deu a louca em mim. Tenho. Esse daqui é um dos nossos sofás mais vendidos. Então a gente tem ele a pronta entrega no estoque. Então se eu quiser eu levo agora? Sim. Até 72 horas tá na sua casa. Meu Deus. Não vai demorar um mês. Graças a Deus. Ai, que chique. Adorei isso, né? Meu Deus. Eu consigo trocar a cor dele, então? Sim, consegue. Minha mãe já queria Corino. A louca do Corino. Esse daqui foi o que eu acabei de deitar. Ela falou que se eu quisesse levar esse agora, teria. E olha que legal, ele é retrátil. Você consegue empurrar ele pra cá e puxar tudo. Ó, fica deitadão vendo um filme. Aquele lá é muito estilo do sofá que a mãe do Rafael gosta. Né, Rafa? Assim, né? Por ela? Ó, por ela ela levaria esse. Olha, mas é bonito. Bonito. Uma cozinha pro banheiro. Uma cozinha pro banheiro. E o pior é que tem muito sofá. Tem muito sofá aqui. Vamos deitar nesse, ó. Ó, ele é assim. Ai, gente. É um sofá mais confortável que o outro. E ó, dá pra ficar deitadão. Sério, eu gostei muito. E sabe o que eu quero? Eu tava pensando aqui. Eu quero um sofá retrátil, né? Porque já que na minha casa não cabe muita coisa, então vamos colocar, tipo, aquele sofá mesmo, sabe? Que a galera chega em casa e fala, Meu Deus, que sofá top! Porque, né, eu moro na Coab, então eu quero que seja aquele sofá que o pessoal entra e fala, Meu Deus, que sofá maravilhoso! Custou milhões de dólares. Assim que eu gosto. Então eu quero um sofá nesse estilo. E o legal que eu tava vendo é que a maioria dos sofás daqui tem esse negócio que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Que você vai empurrando. Eu vou mostrar. Que é mais fácil falando. Olha que legal isso, gente. Tá deitado o sofá, vocês conseguem ver aqui deitadinho. Aí você levanta um, ó. Você vai regulando como você quer ficar posicionado no sofá. Eu achei muito legal. Show de bola, hein? Isso? Perfeito. Tem mais um? Aí, ó. O mais reto. A pessoa que tá com problema na coluna. Dá pra arrumar a posição que suas costas ficam maravilhosas. Aí você empurra tudo pra frente. Foi. Foi. Aí, ó. Aí desce. Foi. Nossa, super legal. E é muito confortável esse. É esse estilo assim que eu quero. Porém eu quero, acho que um cinza. Não sei, eu quero. Eu gosto da pegada cinza, né? Antes eu gostava de preto. Aí eu falei, meu, é muito escuro. Então vamos pro cinza. Então eu vou procurar o estilo do sofá. E aí eu mudo a cor, né? Do tecido. Bora lá. E fora o sofá, eu também posso escolher um home. E tem um home mais lindo que o outro. Aí vai a dúvida, né? Aqui, lindo também. Maravilhoso. Lindo aquele branco, hein? O mais caro? Ah, eu vou pegar o mais caro. Então é hoje. Ó, é hoje que você se ferrou. Rafael já tá querendo a decoração, Rafael. Vai. Eu tô vendo um aqui que é um branco. Eu acho que é laca. Eu não sei falar, não entendo de móvel. Mas é esse aqui, ó. Eu vou virar a câmera. Na verdade, ó. É esse daqui. Achei muito bonito. Olha isso, que perfeito. Tem um lugar pra pôr, tipo, aqueles enfeites, sabe? Achei bem legal. Aqui embaixo também. Com toda a certeza desse mundo, eu acho que eu vou pôr folha, planta. Eu sou louco na decoração, assim, de ambiente de... De que que eu tô falando, gente? Que tem muita flor. Como que é o nome disso, meu Deus? Decoração de planta. Eu esqueci que eu ia falar. Olha que legal, gente. Tava olhando, né? Falei assim, nossa, é diferente, né? Desse lado com esse outro lado aqui. Aí ela, não. É a mesma coisa que vira um sofá-cama. Você tem noção disso? Como que é que você falou? É só tirar a mensagem. Aí tira a mofada. E a gente puxa aqui. E vira o sofá, gente. Meu Deus. Ah, não. Meu Deus do céu. Aí você monta o sofá de novo. Então, eu falei bem assim, né? Eu tenho que ter um sofá que eu chegue em casa. Eu não fico com dor nas costas dormindo no sofá. Porque o que eu tinha, amor, não era dor nas costas. As costas necrosavam. A gente tão duro. Então, eu quero um sofá bem confortável, retrático. A gente pode deitar. Deita com os amigos. Deita com tudo. Deita com o papacaio, prequito. Tudo, tudo. A gente quer deitar com tudo que fique bem confortável. Que foda ter entrada USB. Meu Deus do céu. Onde esses sofás vão parar? Tá cada vez melhor. Olha isso. Você carrega seu celular. Cara, que foda. E linda essa cor, né? Ó. E super confortável. Ó. Sabe esse sofá que eu acabei de mostrar pra vocês? Que eu acabei de deitar nele. Eu quero um estilo daquele sofá ali. Que você deita. E aí você dá a impressão como se você estivesse muito confortável. Sabe? Seu corpo meio que... Que entra no sofá. Eu gosto de sofá assim. Bem molinho. Bem confortável. Porque certeza que eu vou chegar bem louco. E falar... Eu já vou dormir no sofá mesmo. Então, eu quero um sofá naquele estilo ali. Ela falou que eu poderia mudar a cor do sofá. Então, não precisa ser daquela cor. Eu posso escolher outro. Eu posso pegar uma almofada que eu gostei de um. Colocar nesse sofá. Eu vou olhar agora o tipo de almofada que a gente tem aqui. Pra ver qual que eu vou pôr no sofá também. Que aí eu posso escolher. Eu posso ir incrementando o sofá, sabe? Eu mudo a cor. Mudo a almofada. E aí a gente vai fazer tudo isso agora. Eu quero ver se eu acho uma almofada do estilo. Eu queria uma almofada que colocasse tipo assim na lombar, sabe? Que ele ficasse esticadinho aqui assim atrás. Não sei se vocês sabem qual que é. Mas eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu acho alguma parecida do que eu quero. E aí eu colocaria tipo tudo cinza assim. Eu gosto muito de cinza. Sou viciado do cinza. Nesse estilo assim ó, almofada. Porque ela fica... Pra quem tem dor no rim... Ó, fica apoiado ali ó. Tá vendo? É nesse estilo que eu quero. Inclusive acho que esse chama almofada de rim isso aqui, não é? Ah, é? É mesmo? Ele acertou? Ó... Tá com dor no rim, ó já, ó. Ó, já vai assim. Meu, tem um preto aqui que eu tô... Olha isso aqui caindo. Muito bonito. Olha isso. Olha esse sofá. Não, não, não. A gente vai ter que fazer um mergulho no seu sonho, Rafael. Quando eu falar já, a gente vai pular caindo no sofá. Um, dois, três e... Nossa, é gostoso. Gente, é muito confortável. Meu Deus. Assim acaba o vídeo. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Gente, é mais confortável que a minha cama. Você não tá entendendo? Não dá uma vontade, arroba, de ter uma mesa dessa pronta, maravilhosa? Meu Deus do céu. Aí a gente coloca aqui quibe, croquete... Croquete, coxinha... Três dias depois... Olha que coisa mais linda o sofá que eu escolhi, maravilhosos. É o sofá cinza que eu falei que eu queria. Peguei essas almofadas também que colocam ali na região das costas. Fica super mais confortável. Eles me deram também esse porta-copos e controle também de televisão. Aí você coloca o copo aqui e ele fica encaixado bonitinho. Aí tem o site deles ali, né? Da Viver Bem Móveis. Aqui é o nosso home. Meu Deus que tira esse home, né? Só faltam uns enfeites bonitinhos aqui, né? Tipo, eu vou trocar. Isso aqui não vai ser isso daqui. E aqui eu pretendo colocar mais plantas, que eu gosto dessa pegada de plantas. Isso aqui é uma vela aromatizada. Ali embaixo foi onde eu coloquei o aparelho da net, o videogame, o telefone horroroso que eu tenho aqui em casa. Ali é a internet. E aqui é a gaveta que eu mostrei pra vocês que elas não batem. Olha isso. Nossa, que bagunça. Ignorem, gente. Ó. Você faz assim, ó. Ela não bate. Ela vai bem devagar. Acho que é a coisa mais linda. E o bom do meu sofá é que você pode deixar ele tanto assim, fechadinho, como você pode deixar ele já esticado, sabe? Fica muito bonito, super confortável. Aí, por exemplo, se você quiser deitar mesmo o seu corpo todo, você vai vir aqui, ó. Vai puxar o sofá e vai soltar ele. E aí ele vai deitar. Vou ficar de longe pra vocês verem. Ó. Aí ele deita tudo. Aí você pode escolher em várias posições. Eu acho que, se não me engano, ele fica seis, cinco ou seis posições assim, que você vai mexendo aqui e vai mudando. Ó, tudo esticado. E cabe muita gente no meu sofá. Vocês não estão ligados. Aqui no home não vem esse buraco. Mas no dia que eles fazem a instalação, o cara pode fazer o buraco bonitinho pra vocês e colocar também esse suporte pra televisão. Que aí ele colocou na hora. Porque ele vem todo liso, assim, igual vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ele vem todo lisão. E aí o cara, ele arruma, assim, com suporte e tudo mais. Ai, que gostoso. Eu tô me achando, meu Deus. Gente, meu sofá é muito gostoso. Olha. Meu pai amado. Que gostoso, ó. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Agora eu preciso, sabe o quê? Colocar aqueles objetos, sabe, bonitos. Aqueles vasos grandões. Porque a gente não tem enfeite pra pôr aqui. Aí a gente pôs qualquer coisa. A única coisa que eu comprei pra pôr aqui foi aquelas plantinhas. Que eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Pera aí. Essa daqui, sabe? Essas plantinhas assim. Mas eu não quero essas plantinhas. Aqui a gente improvisou ali em cima. A gente colocou qualquer coisa que a gente tinha aqui em casa. Mas eu quero colocar aqueles vasos cheios. Colocar uns vasos aqui, sabe? Ai. Olha a televisão grandona. Essa aqui é uma televisão já antiga nossa. E ali é a mesma coisa. A gente pôs qualquer coisa ali. E o vaso aqui embaixo também. Então em breve vai ser arrumando isso aqui tudo. Colocando uns vasos, uns enfeites mais bonitos. E é isso. Meu Deus. A minha casa tá com a coisa mais linda. Sério, gente. Eu tô tipo muito apaixonado pela minha casa. Olha essa coisa mais linda. Meu Deus. Nem parece que eu moro numa coab. Eu tô apaixonado. Olha. O sofá é enorme. Tanto é que quando vem gente aqui em casa. Eles preferem dormir no sofá. Sério mesmo. Principalmente minha tia. Que você deve ter visto lá nos meus stores no Instagram. Ela sempre tá no sofá. E ela prefere dormir no sofá do que dormir na cama. Vocês estão novos disso? Cara, o sofá é muito gostoso. Ai, eu amo muito meu sofá. Ele é muito maravilhoso. Eu queria primeiro de tudo agradecer Viver Bem Móveis. Se não fosse por vocês, eu jamais teria realizado esse meu sonho. Obrigado por ter participado da reforma da minha casa. E também vocês maravilhosos que me acompanham. Tudo isso é graças a Deus. A vocês que me assistem e a Viver Bem Móveis. Eu tô muito realizado, muito feliz. Eu sempre quis dar uma condição de vida muito melhor pra minha mãe. E agora com a minha influência cada vez mais. Tudo que eu posso fazer pela minha família em primeiro lugar. Eu venho fazendo pra minha família. Então eu não quero só eu beneficiar dos frutos. Do que é ser um influenciador digital. Eu também quero beneficiar os meus amigos. A minha família. E as pessoas que sempre estiveram comigo em todo esse momento. Eu fui estourar mais o espinho aqui. Tá saindo muito saindo. Tô tendo uma hemorragia, né? Então eu tô muito realizado. Obrigado por tudo mesmo. Se vocês puderem. Vocês sabem que eu não peço nada pra vocês. Mas se vocês puderem. Vão lá no perfil da Viver Bem Móveis. E comentem muito. Fala bem assim. Obrigado por ajudar a reforma do Lucas. Sério. Eu tô muito feliz. E eu conto muito com vocês nessa. Pra gente engajar bastante no perfil deles. E eles perceberem que nós somos uma família grande de maravilhosos. E temos força. Tá bom? Obrigado por tudo. E tudo que eu puder também pra beneficiar vocês. Eu também vou fazer. Eu já faço na verdade. Que é no Instagram. Fazendo sorteio de produtos. De maquiagem. De ring light. De procedimentos estéticos. Então já me sigam lá nas minhas redes sociais. Que eu posto tudo pra vocês lá. E vocês podem participar dos sorteios. Porque se dependesse de mim. Eu presentearia todo mundo. Né? Mas tem muita gente. E eu tenho que fazer esse sorteio mesmo. Pra poder presenteá-los. Já deixa o gostei aqui nesse vídeo. Soca o gostei. Soca mesmo. E é importante você deixar aqui nos comentários. O que vocês acharam. Se vocês gostaram do sofá. Do meu home. Se eu fiz uma boa escolha. Qual sofá vocês escolheriam a cor. Se vocês gostam da cor cinza. Coloca aí nos comentários. Eu quero muito bater papo com vocês. E eu sempre respondo as primeiras pessoas. Que comentam aqui nos vídeos. Tá? Então já corra lá e comentem bastante. Enquanto Deus me permitir ser influenciador. E estar aqui cada vez mais com vocês. Eu sempre vou ajudar vocês. Minha família. Os meus amigos. Todo mundo que corre comigo. Tá bom? Então muito obrigado a todos. E até a próxima. Eu vou lá no quarto. Acordar minha tia pra perguntar o que ela achou. Pera aí. Do sofá. Eu vou virar a câmera. Sai! Ô, Betta. Oi. Participa aqui do meu vídeo. Ai, sério. As pessoas querem saber o que você achou do meu sofá novo. Você gostou? Amei. É gostoso? Confortável? É. Gente, ela dorme no meu sofá todos os dias. Eu dormo. É muito bom. É muito bom? Que cara de sono é essa? E tá com chance de peida esse quarto. Você peidou. Olha a cara da cachorra, tadiga. Meu teto foi na mesma coisa. Ai, tá com cheiro de cu aqui. Deus me livre. Coitada da cachorra. Olha a cara dela de dó, gente. Você acha que uma cachorra dessa vai peidar tão fedida assim? Meu Deus, eu tô até saindo. Tchau, obrigado pelo depoimento. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.